O seu amor por mim é incondicional, sobrenatural Se hoje estou aqui, é porque morreu por mim, sua graça não tem fim Eu não vejo como agradecer, mas entrego tudo o que sou Eu só quero ser, eu só quero ser teu Deus na minha vida, pra sempre vou te amar Eu só quero ser, eu só quero ser teu Estou apaixonado, me envolve em teus braços Eu quero ser teu Eu quero ser teu O seu amor por mim é incondicional, sobrenatural E se hoje estou aqui, é porque um dia morreu por mim Sua graça não tem fim Não, 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 eu não vejo como agradecer Mas entrego tudo o que sou Eu só quero ser, eu só quero ser teu Deus na minha vida, pra sempre vou te amar Eu só quero ser, eu só quero ser teu Estou apaixonado, me envolve em teus braços Eu só quero ser teu 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 É tudo o que eu quero, pai E todo o que eu quero, amor E todo o meu amor te dou, Jesus Como te amo, como te quero Eu só quero ser, eu só quero ser teu Deus na minha vida, pra sempre vou te amar Eu só quero ser, eu só quero ser teu 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 Eu quero estar nos seus braços Deus na minha vida, pra sempre vou te amar Eu só quero ser teu Deus na minha vida, pra sempre vou te amar Deus na minha vida, pra sempre vou te amar Deus na minha vida, pra sempre vou te amar Deus na minha vida, pra sempre vou te amar Deus na minha vida, pra sempre vou te amar Obrigado.